O número de acidentes de trabalho caiu em 2010 se comparado com o ano anterior. Os números são do Anuário Estatístico da Previdência Social e o número de mortes cresceu em 2009. Pelo menos 500 funcionários trabalham neste canteiro de obras em Brasília. E com tanta gente envolvida, para manter as regras de segurança do trabalho, é preciso ter estratégia. O chefe do setor administrativo explica, trabalhador aqui precisa ter e usar equipamentos como capacete e botas. Para conscientizar todo esse pessoal, é preciso seguir um planejamento a cada semana. Semanalmente faz reuniões com os trabalhadores, assim de motivar, de conscientizar da importância desse uso desses equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive. Toda essa preocupação é para evitar o acidente de trabalho. No ano passado, a construção civil registrou mais de 54 mil acidentes desse tipo. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2010. O estudo apontou redução do número de acidentes de trabalho. Foram 701 mil em 2010 contra 733 mil no ano anterior. Os setores com maiores índices foram comércio e reparação de veículos, produtos alimentícios e bebidas, e saúde e serviços sociais, além da construção civil. Só que o número de mortes, 2.712, cresceu 11,4% em relação a 2009. Nós tivemos o famoso PIBÃO, um crescimento econômico bastante elevado. Isso também faz com que em algumas atividades houvesse um descuido. Evidentemente, com isso nós temos a morte. Agora, parte das mortes também é a elevação do acidente de trajeto. E a questão do acidente de trajeto, acidente de trânsito, está aumentando, não só no Brasil, como no mundo todo.